Traz o bloco aí? Traz o bloco aqui. Vamo lá. Eu tô com o bloco, tô com o bloco. É o arroz, é o arroz. Aham, e quem tá... Eu não consigo tirar o... Ei, mas é burro! Abre a porta. Eu não consigo tirar o bloco de diamante. Ah, consegui. Bota aí. Mano. Bota aí. Ah, entra lá, entra lá. Eu? É, ou eu. Pode ser eu também, que não confia em mim. Acho que tem que fechar a paradinha aí, velho. Confio. Fecha aí a paradinha. Vou fechar. Acho que tem que apertar a lavanda. Você aí tá confiando... Vocês estão confiando nas pessoas erradas, hein? Tá verde a luz, tá verde a luz. Eu sou inocente, velho. Só um aviso. Então tu... É o... É o Vicky. É o Vicky. Entra ali, entra ali. Eu vou comer tudo. É o Vicky. É o Vicky, arroz, cuido. Filho da puta! Eu não acredito que acabou a munição. Ah, velho. Onde vocês estão se matando? Ai, filha da puta. Eu vou mentir, eu vou arrombado. Por que eu? Falei... Na próxima vez, eu vou chamar o covo. Pinto. Pinto.